Música Nos dois chutes, Gustavo fez os dois, hein? Cara, a pressão está em cima de você Vou fazer Bora, tentação Bora Rolaram Rolaram Rolaram, mano Rolaram Valeu, vamos Música 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 Como que eu faço? A gente tem meus poderes? Música 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 Canetinha linda Música 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 Essa comemoração é diferenciada Essa não tem no fundo, mas vai colocar aqui, ó Ai, esqueci, não tem número atrás, né? Música Música Porra, tu! Toma! É falta o que você quer, é falta o que você vai ter, golaço, na moral! Vai ser mais pro anglo, mais pro bonitinho! Vai ser mais pro anglo, mais pro bonitinho! Música Toma! Cara, eu achei que eu botei direto não, filho! Só deu a camadinha, ó! Calma, golaço! Botei o reflete! Música 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 Que que é isso galera? Música 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 Música